Bom, então, dessa vez agora eu vou fazer um outro formato de flor, também rosa, com dois guardanapos, um pouquinho menor. Essa aqui tá maior, essa aqui é com pelotini, essa aqui também, aqui, eu prendi com palito aqui no guardanapo, dois branco enrolado e um verde pra dar um bocetinho especial, assim, diferente. Bom, então, vamos fazer o seguinte, dois guardanapos, eu vou cortar um coração. Bom, pra cortar um coração é mais fácil dobrar ele no meio. Bom, continuando aqui, eu mudei a cor do fundo, porque não dá pra enxergar muito bem esta curvinha que eu estou fazendo aqui. O guardanapo fechado, ó, já tá até aparecendo aqui o comecinho do coração. Então, aqui sai um triângulo. Ó, até a olho, não fiz nem o molde, eu peguei. Vou deixar ele um pouco mais comprido, por causa que a pétala fica mais bonita, mas dá pra fazer o coração tradicional. Aí, curva aqui na parte oval, e aí a gente fecha pra cá, como se fosse um triângulo. Vamos na ponta ali. E essa parte aqui, eu vou deixar fora, né, ó, deu um triângulo aqui. Então, vai sair quatro pétalas, que o guardanapo é dobrado em quatro. Se ele quiser abrir aqui, eu consigo abrir, senão, opa, tá aqui. Então, o lado brilhoso, eu vou deixar separado de novo. Mesma coisa. Parte brilhosa. Brilhosa pra cá, brilhosa pra lá. Este aqui, eu vou cortar igual. Aqui, tô brilhando no meio. Vou cortar até o fim, saindo pra fora, pra não ficar presa a pétala. Aqui, então, eu vou deixar... O lado brilhoso pra baixo. E vou enrolar aqui, bem justinho. Aqui, o próximo. Vou ultrapassar um pouquinho. E... Vou enrolar também. Dá uma voltinha aqui. E agora, eu vou deixar o lado brilhoso... Pra cima. E eu vou cuidar pra essa parte ficar... Porque aqui já tem bastante pétalas desse lado, eu preciso botar pra cá. Então, vou botar... Mirar aqui em cima, onde tá faltando. E vou circular. E vou circular. Opa, não tá querendo ficar. Continua. Segurar ali, bem onde precisa ter mais pétala. E circula. Ó. A gente dobra aqui assim. Quem quer um botãozinho, já pode... Devagarinho, escolher onde quer parar. Eu vou colocar... Fazer uma maior. Agora, uma aqui, onde tá precisando mais. E vou enrolar. Dá uma voltinha aqui. E agora, eu tenho mais aqui desse outro. Lado brilhoso pra cima. Porque eu optei por fazer ele mais... Cetoso, assim. Agora, se quiser fazer uma flor mais opaca... Ao contrário. Voltinha aqui. Esse aqui, ó. Só tem mais pétala. Ficou menor. Ficou metade do tamanho aqui. Mesma coisa. Vou colocar desse lado aqui. Então, a gente coloca todas as pétalas. E depois, dá uma acertadinha pra ver onde precisa dobrar. Curvá-la um pouquinho. Então, a última aqui. Quase nem precisa. Porque se eu colocar, essa aqui vai ficar disparida. Eu vou guardar pra próxima, né? Então, parei por aqui. Ficou uma flor. Essa aqui de pelotine. Essa aqui eu fiz com uma pétala inteira. Essa em formato de coração. Menorzinha. Ficou bem menor. Mais cheinha, assim. Essa aqui dá pra fechar um pouquinho também. Essa aqui foram três guardanapos. Essa aqui com dois guardanapos. Esse aqui tem um vídeo anterior a esse. Então. Dá um bom enfeite. Uma decoração bonita. É. Presente, né? De uma decoração bacana pro dia das mães. Quem sabe o dia da mulher. E o que a imaginação dela. É. Bota um legalzinho ali pra mim. E o que a imaginação dela.